Família, no vídeo de hoje vai rolar a viagem mais maluca que você já viu na vida. Esse daqui sou eu, viajando com um carro pessoal em alta velocidade no The Long Drive. Só que obviamente eu tava com ele, com o Bit Gamer e a zoeira pessoal foi sem limite. Inclusive rolou muita destruição né, nisso daí a gente é especialista. Então fique ligado aí porque galera, foi a viagem mais maluca. E eu tenho um aviso pra vocês, nesse vídeo eu passei muito mal. Então deixa o like aí, porque eu tenho certeza que eu vou tirar um sorriso aí no rosto de cada um de vocês. Tamo junto e fique ligado. Ô Bit, olha aqui pra mim. Ô Lipão, só antes de começar a gravação, o... Mano, putz, olha aqui a camisa aqui, ó, tá vendo aqui? Tô vendo, o que que tem isso aí? Oxê! Ô Bit, tu me trouxe de volta pra esse lugar que tem linguiça, vem aqui ver. Não, eu não trouxe de volta ninguém, tá? A gente nunca conseguiu sair daqui, era uma alucinação. Outra vez eu só queria saber da minha linguiçinha e deu problema. Ah, como que abre a porta? Aí ó. Assim, ó, tu abre e aí tu fecha. Ah, então deixa eu abrir a porta. Não abre a porta, tu fechou pra fora de casa. Tu abre e aí tu fecha. Deixa eu abrir a porta. Ah, isso! Tu me trancou? Tu me matou? Morreu! Cara, tô um filantra, cara. A viagem nem começou, cara, e o Bit já me lascou no meio, cara. Deixa eu voltar aqui pra casa. Cara, antes da viagem começar, a gente tem uma missão, Bit. Não, eu tenho uma missão, tu tem outra missão. Vamos falar o seguinte, tu arruma o carro, eu vou arrumar uma moto. A gente vai viajar de moto? De moto, cara? Não, eu vou de moto, vai de carro. Ah, tá, beleza. Entendeu? 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 Vamos com os dois, porque eu acho que dá pra arrumar os dois. Tá, então... Cara, esse carro tá funcionando, não tá? Ah, vem a gasolina, o motor, tem que dar uma hora de... Deixa eu sentar nele aqui, deixa eu dar partida. Fecha a porta. Opa! Cara, esse carro aqui tá insano. Tipão, eu botei um cheirinho aí no teu carro, não sei se você tá vendo na porta. Eu vi, tu colocou um baita... Caraca, mané, não acredito que tu pegou isso. Oh, isso daí é de colecionador, mano, tá maluco? Cara, tu pegou... Mano do céu, não tô acreditando que tu... Mas não é, não é falso, é aqueles falsos. O que é um verdadeiro? Eu faço um verdadeiro aqui pra ti. Isso daqui é uma calabresa, velho. Eu faço um verdadeiro pra ti até aqui. Peraí, aí, ó. É um verdadeiro? Tá ali, ó. Cara, tu tá maluco, cara. Tu ficou indignado que eu tirei um falso? Eu achei que tu queria um verdadeiro. Cara do céu, como que tu caga? Eu quero cagar também, mano, me ensina. É B. No B? É. Tô peidando. Não, vai apertando, vai apertando. Dá pra mijar também, ó. Caraca, mano, mas que tolinho que eu fiz, velho. Quero fazer um maior. Cabe o maior aí? Cabe, cabe todos os tamanhos. Ó. Caraca, mano. Ô, mano, esse jogo aqui é muito bizarro, velho. Ô, mano, na moral, velho, na moral, deixa eu comer o pão aqui. Sabe por que que eu vou comer o pão, né? Comi. Eu já comi o pão. Não, não. Porque eu sou o Lipão, cara. Eu gosto de comer o pão. Sabe como a gente chama pão aqui? Cacetinho. Cacetinho. Você meteu um cacetinho na boca. Sai pra lá, mano. Vai, Lipão. Ah, então deixa... Seguinte. Eu vou andar de carro. Eu vou estar atrás, beleza? Tá. Então eu vou ligar meu carro. Puxa o freio de mão e vai. Soltar o freio de mão no carro. Pra direita. Pra direita. Isso daí. Mas o carro tá falhando, cara. Tá tão assim. Não tá, não tá. Relaxa. Por que o carro tá assim, ó. Engasgando. Não tá engasgando. Caraca. É o motor dele, cara. Tá travando, cara. É a AP, velho. Ai. 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 Ô, cara, tu tá me trolando. Nunca fiz uma viagem com um carro tão pangaré igual esse, cara. Entra no meu carro que eu vou dirigir. Vou te mostrar como que manda. Não, sai. Pode ser. Então você é... Calma. Aí, ó. Anda. Anda, bebê. O cara fez... Nossa, eu tive que desmantelar a minha moto. Pra salvar o carro da criança. Vale melhor com esse cara. Para. Ai. Ele vai peidar no carro. Bom, o carro não é meu. Tá ouvindo? Eu tô. O que eu fiz pra me alicer isso? Aguei por mais. Ai. Eu tô passando mal, cara. Ai. Ó. Túlio. Olha, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui, vai. Para de me encarar nos olhos, cara. Ô, a gente tá quase chegando já. Cara, eu tô passando mal, cara. Cara, eu tô passando mal, cara. Pode peidar, irmão. Cara, eu tô tendo problema de barriga, velho. Eu tô com problema de barriga. Acho que é um hospital, mano. Pelo amor de Deus, velho. É uma esperança. Cara, eu tenho que chegar a algum lugar, mano. Pelo amor de santo Cristo. Se alguém não tivesse acabado com toda a gasolina... Esse carro... Faz drift aí, meu parceiro. Aquela árvore tá parecendo tão suculenta pra me bater agora. É? É. Fechou, né? Tem mágo aí, mano? Vou dirigir olhando pra ti. Tipão, você tem que me avisar seu obstáculo. Hã? Bate eu, trouxa. Valeu. Tu me abandonou do carro. Eu vou te abandonar. Eu não vou gastar o que falta de gasolina pra ir buscar o carequinho ali. Cara, mas o que eu vou fazer no meio do nada, assim, cara? Cagava. Cara, eu não tenho nada, cara. A única coisa que eu tenho, velho... Lipão, seguinte. Tu tem uma missão. Entrar no carro em movimento. Ah, essa que é a minha missão? É, é do lado. Vai, entra, entra, entra. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Ai, filha... Tu me atropelou, mano. Não, eu não tinha atropelado aí, irmão. Tu tá vivo. Cara, tô vindo sendo deireja, cara. Fui de arrasta, mano. Caraca. Tu é um péssimo amigo pra viajar, velho. Nem pra me salvar, né? Eu fui te salvar. Ó, mas pensa que bom. Cadê tu? O teu problema com fatulência foi... Cara, nem pra tu me salvar, cara. Que amigo péssimo que tu é. Eu tô passando mal. Eu vou embora. Tu aqui atrás, tu atrás, tu atrás aqui, ó. Não me atropela, cara. Pelo amor de Deus. Entra, entra, entra no movimento. Entra no movimento. Consegue, consegue, consegue. Então, é um botão, Lifão. Lifão, é um botão, Lifão. Um botão, é um botão, Lifão. Não é pra te bater. Não, Lifão. É um botão, Lifão. Aí, entrei. Ele tentou roubar a roda. A rodinha. E se retrovisor, tu... Não, não precisa disso, não. Arruma aí. Vou jogar fora esse retrovisor. Vamos fazer uma limpeza no carro aqui. Eu queria jogar fora esse banco do lado, sabe? Ficar mais leve. Ei, o que tá fazendo? Tô sentado no teu colo, cara. Tá maluco? Ah, não. Ele veio pra peidar no meu lado. Acabou a gasolina. Acabei de dar um peidão no colo do bitch, cara. Acabou a gasolina, Lifão. Ô, mano, é isso aí, cara. Eu só não me lavo no hospital, só tenho um peidão aí. Ai. Mano, não aguento mais, cara. Eu não aguento mais, cara. Tua péssima amigo, cara, pra viajar. Eu não te aguento mais, Lifão. Tira a roda, bota a roda. Ele tá montando o carro, nossa. Bota a roda, tira a roda. Mano, o que a gente vai fazer se a gente tá no meio do deserto, cara? Dá uma solução pra mim e meu parceiro. Não tem gasolina? Tem. E por que que não funciona? Deixa eu tentar. Não sei. Você não é um mecânico que não sabe nem apertar um botão, Lifão? Agora eu que acelera. Agora eu que dirijo. Você não é o bonzão, Lifão? É, eu que ando. Você não é o bonzão, o bonzão? Ai, não é não, não é não. Não é não. A gente não vai chegar a lugar nenhum, mano. É uma viagem de amigos, velho. Nossa, que pena, né, Lifão? Cara, eu vou ficar com o estômago mais embrulhado ainda, cara. Vai, então acelera, velho. Ali na frente tem uma casa, só tu entrar lá. Tem alguma coisa. Cara, passa a marcha pra mim aí, vai. Ó, é ali na direita que tem uma casa. Ó, em linha reta, se tu em linha reta, a gente vai economizar um pouco de gasolina. Só que assim, não tá muito no fim do combustível. Tá no fim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, cara, tu desmontou o velocímetro. Eu fui montar e tu desmontou o outro. Eu vou desmontar você. Você é um animal. Meu Deus do céu, velho. Você é um animal. Mano, tem um toletão aqui, ó. Cara, é teu. Se tiver, é teu. Nossa, ele pegou o toletão. Mano, eu vou botar no topo. O que é isso daqui, o bicho, que tá na minha mão aqui, ó? Cara, o que é isso daqui? É um salame, cara? Uma linguiça? Não sei, é a tua imaginação. Mas come se tu quiser. Eu não vou comer isso daqui, mano. Vou deixar em cima do teu colo aqui, ó. Hum, tava batendo na tua cara, ó. Sai, mano. Para, velho. Isso daqui é um canal de família, cara. Cara, tu que fez o tolete, velho. Eu só tava botando de volta de onde veio. Sai fora, mano. Sabe, voltando às origens. Caraca, mano, eu vou arrancar essa roda. Não, cara. Deixa a rodinha aí, velho. Não, pião. Tu tem que rezar para ir ter gasolina. Eu caí do carro, velho. Eu olhei para o lado do seu amigo. Eu caí do carro, mano. Me ajuda, velho. Me ajuda, mano. Eu caí do carro, velho. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina? Acabou a gasolina? Pelo amor de Deus, mano. É caído o carro, velho. Isso precisa achar um hospital, mano. Nossa, tem um ônibus aqui. Vamos andar de ônibus. Mas tem que ver se tem diesel. E ele não tem diesel dentro. A gente pode colocar um motor de moto nele. Para levar um ônibus. É, mano. Bota no R de rapidão. Lipão, é o seguinte. Tem um pouquinho só de gasolina, tá? Vamos aproveitar e... Não tem nada aqui para explorar nesse lugar, não? Pior que não tem nada mesmo. Vamos colocar um motor de ônibus no nosso carro? Era isso que eu estava pensando. Eu estou levando o motor de ônibus para o carro. Ó, vamos testar. Vamos testar aqui, ó. Nossa, eu coloco o motor de ônibus, cara. Tá pronto? Eu vou testar. Liga. Ah, pera aí. Pega... Leva esse motor aqui junto. Deixa ele no porta-malho. Entra, 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 entra. Nossa. Ó a velha lá, ó. Tchau, velhinha. Tá vendo que ele está só andando na velocidade da ignição. Aham. Tá tipo... Esse motor é, tipo, muito forte. Muito forte. Caramba, que motor bolado, mano. Ah, nossa. Vamos tentar chegar, cara, no lugar mais bizarro do mundo. Deve estar em conta a velocidade. Cuidado das pedras. Meu Deus do céu, você a gente está. E, pô, tem um troféu aqui para ti, ó. Qual? Ai! Hã? Ih! Tá, agora é a hora de começar a frear. Pode acelerar, pode acelerar. A gente está muito rápido. Não, eu estou... Meu Deus. Ó o papo aqui, ó. Ó. Caraca, foi por pouco. Foi sintonia, meu parceiro. Tá, vamos... Ai, que susto. Vamos resaltar a bater. Tem uma placa de perigo aqui, a área 51. Foi. Mano, diesel, eu disse que é diesel. Mano, tem muita coisa aqui. Droga. Diesel? Diesel. Encontrei gasolina. Isso daqui, ó. Não é diesel? Não. Ai, velho. Que droga, foi muito ruim. Não é esse óleo de carro aqui, não, mano? Não, não. Diesel e óleo é diferente. Estou bebendo isso aqui, ó. Pô, tem um pedaço de carne aqui, mano. Comei, é um becãozinho? Comi. Eu subi aqui para ver se... Ai, calma, calma. Não, tu não vai cagar, né? Ele está cagando. Calma aqui, ó. Calma aqui, com a minha mãozinha aqui, ó. Nossa, olha a cor que ficou, mano. Que nojo, velho. Ah, mano. Tu não vai ter diesel, não, cara? A gente vai ter que abortar essa viagem aqui. Não dá. Não está dando cor. Ali, ó. Agora fechou bonito, ó. Cara de mal, ó. Nossa, mas que carro bonito esse daqui, hein, mano? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nossa, cara, tu cortou o negócio. Eu tirei, só. Oh, apareceu ônibus. Tem um ônibus. Aqui vai ter diesel, cara. Eu te falei, mano. É ponto do ônibus, tem ônibus. Boa, gostei. Analogia. Olha, tem diesel. Sabe abrir um ônibus? Eu sei. Como? Como abrir? Como que é? Pega a porta. Ó, ó, ó. Aqui, ó, ó. Opa, obrigado, meu parceiro. Vamos dar vroom aqui, ó. Vamos dar vroom. Ô, ele realmente tem um motor de diesel aí. Só que ele tá sem diesel. Ele não vai andar. Vamos pegar e colocar dois motores em um. Não, não dá. Ô, mas tu quer ver uma coisa que fica rápida? Ô, pega os pneus do ônibus. Pega os pneus do ônibus e bota no carro. Dá pra gente transformar e colocar no carro o pneu do ônibus? Aham. É o que eu tô fazendo. Bota, bota, bota. Tira esse daqui, ó, que eu vou colocar. Tira. Nossa, vai ficar um off-road, mano. Não, mas tu tem que entender que ele vai ficar mais rápido ainda, Lipão. É? Ô, mas tem umas rodas novas. A gente tá pegando as podres. Procura as rodas novas. Não, né? Padeira velha que faz comida boa, velho. Pô, colocou tudo? Não quer aproveitar e dormir aqui, mano? Se prepara. Você não vai entrar, não? Não quer dormir, não? Não, vou fazer uma coisa hardcore. Sabe o que é? Ah. Vou apontar pra onde eu quero ir, aqui, ó. E vou dormir. Nossa, tu vai dormir no volante. Dormir. Esse cara, cara, é doido. Uh, perigoso, perigoso, perigoso. Acordamos no meio da noite, cara. Aí, foi. Nossa, deu certo indo nos pontos. Ah, não. Pra cá. Ai, boa. Nossa, Lipão, se a gente tiver... A gente já tem as... A gente tem tudo... Tudo que tá no carro é o mais rápido possível que dá pra ter. Mas a gente só precisa de uma coisa. Só falta do diesel. Diesel. Vamos achar logo esse treco, mano. Ô, tem um carro ali na esquerda. Ai, é uma casa. O freteu quanto é... Nossa, a gente tá muito rápido. É uma casa branca. É um posto de gasolina. Nossa, tem que ter diesel. É um posto de gasolina. Lipão, tu não tem ideia o quanto rápido a gente tá, tá? Esse é muito rápido, né? É. Ai! Pelo amor de Deus. Caiu! Ai, 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 ai. Relaxa. Caiu em pé. Mano, se não morreu foi manobra. Cara, é só coisa abandonada, velho. Ai, tem uma pessoa ali, não sei se você tá vendo. Eu vou tentar trocar. Tem uma pessoa. Ih, eu não vou chegar perto dela. O cara tá comendo tudo ali, ó. Procura diesel, procura diesel. Aqui. Isso aqui não é diesel, não, né? Olha o... Ô, o cara tá vindo atrás de mim, mano. Que susto. Não é possível que não vai ter diesel aqui. Ai, ai, ai. Tem uma espingarda. Como que faz pra tirar ela? Tem um salame. Olha. Não, não faz algo de salame, não, cara. Sai fora. Ai, que toleoso. Tá maluco, cara? Mano, se tem gasolina, não tem diesel, tá de sacanagem. Ave, mano. E agora? Quem que poderá nos defender? Agora. A gente tem que sair daqui só. Quem que poderá nos ajudar? Pera aí, pera aí. Vou pegar um pedaço de pau. Epa, eu entro no carro. Vai, vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, carro. Anda, anda. Ele vai me arrancar. Não. Ok. A pista tu falou que é pra cá, né? É, tem uns postes ali, ó. Vai. Agora vai ter. Não, tem que ter. Então... Não, se não tem aqui, cara, tu tá ligado que eu vou te deixar... Eu ia pé, né? Porque eu ia pé. Só que você vai montar o carro. Os papinhos dele ali, véi. O cara não sabe nem ligar o carro. Opa! Eita pega. Ó, tem vaso pra ti. Tem um carro aqui abandonado. Cara, tá vindo um carro atrás de mim, véi. O que que eu faço? Tem um motor de carro aqui. Ah, eu morri. Ele me matou. Ai, tem um AK-47 ali, véi. Ah, eu morri, véi. Eu vou pegar esse AK-47. Tem bala. Tá, galera. Eu vou dar um tiro nesse maluco aqui. Morri. Nossa. Matou. Mano, não vai ter diesel, cara. Lascou. Mano, não tem diesel. Ah, vai ter gasolina. Eu não tenho diesel. Mano, a gente pode tentar mais uma vez, véi. Vai, vamos lá, vamos lá. Cara, a última tentativa de achar o diesel, mano. Ali tem uma casa, ó. Não, já chega debulhando, batendo tudo. Aqui é um cemitério, véi. Pode parar aí. Ai. Olha, ó. Pulou do carro, mas é um cagão. Pulei, mano. Abra a porta aí, vou botar o carro. Pra facilitar botar o diesel. O objetivo é você encontrar o diesel, viu? Então. Vamos abrir, irmão. Eu não sei abrir essa porta. Aqui, ó. Acabando. O cara nasceu em... Já nasceu com um portão elétrico existente. É, aqui tem um... Olha o tank vazio. Cara, aqui vai ter diesel, certeza. Queijo no cemitério, mano. Ô, vou pegar até minha arma aqui, tá ligado, né? Eu ouvi isso. Vou pegar minha arma aqui. Mano, tem muita gente aqui dentro, viu? Só cuida. Tem muita gente? Tô com três balas. Nossa, tem um monte de... Tem um cara aí mesmo. Muita gente cagou aqui. Ah! Que susto! Apocalipse. Apocalipse? Apocalipse. Mas a gente tá no deserto, viajando. Sabe qual é a história do long drive? Sabe que tem história, né? Aham. Tem um esqu... Cara, acabei de achar eu aqui no chão, cara. Um esqueleto. Não sabia que tem história do long drive. Não sabia. Ah, quase que eu te achirei, mano. Diesel! Diesel, tem? Achei diesel. Achei um pouquinho de diesel. Bota no carro lá. Vamos lá. Peraí, peraí. Vamos ver se não tem mais. Tá, eu vou já descer. Eu já vou descer. Tem mais uma bala só, cara. Vamos descer logo, antes que dá ruim. Tem muito lugar pra explorar aqui, mas vamos descer. Vamos descer, vamos botar. Já é o suficiente. Só pra ver o quanto vai chegar. Ah, não tem velocímetro, né? Mas a gente vai... A gente fica na imaginação. Tá, ou temos um por lá. A gente tem que... Não abastece. A gente tem que acabar com a gasolina que tá aqui. Então a gente tem que derrubar ele, porque ele tá saindo a gasolina. Tá vendo? Que eu deixei aberto. Tá acabando a gasolina. Cara, que campeiro que tu é, né? Segura aí, segura aí. Abastece aí. Ah, tá... Nossa, tem muito diesel, né? É, eu não sei se é muito 7 litros, mas eu acho que é. É 13 litros o total que vai. Não, mas ficou quanto? Ah, 8.9 de 40. Deixa eu fechar aqui. Tem que fechar aqui. Pô, posso acelerar por causa das honras? Peraí. Vai, acelera. É, eu quero sentar. Meu Deus, tá cantando pneu. Então, onde que é a saída? É aqui, ó. Aí. Nossa Senhora. Ó, ele vai cantar muito o pneu, tá? Eu vou acelerar. Vai pro asfalto, vai pro asfalto. Ai. Meu Deus do céu. Cara. Vai, eu bairro de volta. Isso. Onde que é o asfalto? É pra cá, é pra cá. Pra cá, né? Nossa, lá, ó. Perfeito. Apareceu mais uma casa. Vai em direção a ela. Vai, acelera tudo que dá. Pé no fundo. Tudo que dá, pé no fundo. Olha a velocidade desse carro, velho. Ele latrou o velocímetro. Fez um canhão, velho. Ai, cara. Eu não sei. Ai. Eu tô perdendo o controle do carro. Não, 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 não. Ai. O painel. É um animal, irmão. Cara. Vou a pé. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Calma, calma. Vou deixar o... Ele pode dirigir o três... Não, eu não aguento mais. Não, eu vou ir a pé. Eu vou terminar essa viagem a pé porque eu não aguento mais. O bit só me atrapalhou e ainda não me levou no banheiro, mano. Esqueça. Esqueça. Tchau. E bom, pessoal. Esse daqui que foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu vou seguir a viagem sozinho porque com o bit é sem condições. Deixa o like aí e comenta aí qual que foi o momento mais engraçado do vídeo de hoje, tá bom? Um beijão aqui do papi. E ó, essa semana vai ter muitos vídeos legais. Então se eu fosse você, já entrava no canal todos os dias, tá bom? Tamo junto e tchau, tchau. Tchau. Tchau.